Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado no futebol. Tá certo né, é a entrevista clássica do jogador de futebol.